Beleza, rapaziada, Banjo, caixa de 9, modelo exclusivo, Emerson Brasa, beleza, tem um EB aqui, o que você vê por aí, EB é a minha marca, o que você vê nesse símbolo aqui também, tem um logotipo aqui, bonitão aqui também, Emerson Brasa, isso aí significa Emerson Brasa, estou lançando a linha aí, tem chapéu também, beleza? Estamos começando o trabalho aí, beleza? Esse banjão bonito você pode comprar pelo meu site emersonbrasamusic.com.br, isso aqui já está ativo, você pode comprar ele acústico, na promoção, beleza, até o dia 10 do 4, por R$450,00 acústico, Se for querer elétrico, mais o frete, ele vai sair por R$30,00, quer dizer, por R$50,00 a mais, né? Então vai sair por R$500,00 um banjo desse elétrico, para você estar encomendando até o dia 10 do 4, beleza, de 2015. Se você quiser ativo, vai sair R$150,00 a mais, beleza, galera? Então R$450,00 mais R$100,00, R$550,00 vai sair por R$600,00, compra antecipada até dia 10 do 4, esse banjão bonito. Se você está só com R$30,00 no bolso, compra os meus cursos, as minhas apostilhas, que você vai estar concorrendo a um banjo desse aqui na cor que você quiser. Laranja, verde, branco, natural, beleza? E vai sair um vermelhão agora. E também você pode concorrer a três cavaquinhos desse aqui também, que é a promoção que tem lá no meu site. Entra no site emersonbrasamusic.com.br, tem um linkzinho lá, promoções e sorteios. Você pode escolher concorrer ao banjo ou a três cavaquinhos da minha marca emersonbrasamusic.com.br. Está com dúvida, me manda o WhatsApp 11 9472 82488. Valeu!